Não matam, mas ferem, né? E o do uso indiscriminado das armas, que eu já pesquisei na internet sobre um fabricante de armas não letais que se chama Condor não letal, e ele se apregou, assim, o maior fabricante da América Latina, e eu tirei de lá, eu tenho uma apresentação que tem agora uma técnica do uso da granada de efeito moral que ela deve ser atirada a 10 metros de distância de qualquer pessoa sobre o risco de ferimentos. Eu acredito que não é isso que acontece. Na última marcha da liberdade, eu conversei com um policial que me garantiu que a violência praticada pela polícia não é institucional. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Porque se a violência não é institucional, eu supus, então, que cada policial tem um pódio de ética próprio e que age de acordo com a sua consciência e com a sua vontade no momento. Porque se não é institucional, como que aquilo é tão orquestrado? Como que aquilo está tão preparado, assim? Porque eles vêm preparados para a guerra, a gente não, nós somos manifestantes pacíficos. E a polícia vem preparada para a guerra, para conter a manifestação. Eu fui atingida por uma bomba de efeito moral no 8 de março de 2007. Eu estava participando da marcha do Dia Internacional das Mulheres, que foi justamente no dia que o Bush estava aqui no Brasil e se juntou com uma manifestação no Fora Bush. Eu estava lá no MASP, a paciência começou na Praça Social do Cruz, ela ia terminar no MASP. E eu estava lá nos 10 minutos e, de repente, assim, veio uma multidão correndo. Eu não tive tempo de me proteger. Apareceram muitos policiais que não estavam há 10 minutos atrás na manifestação. Foi uma correria. E, assim, eu não sabia se eu corria na frente ou se eu saia na frente para eles passarem. Eu saí da frente e logo veio uma bomba. Foi um estampido seco, uma cera. Eu, assim, fiquei atordoada. Quando eu consegui ativar alguma coisa que eu olhei para as minhas pernas, eu fiquei desesperada com os ferimentos. Não dá para pôr as fotos, por favor? Põe na apresentação. Isso aqui foi na hora que a bomba explodiu. Isso aqui vocês podem ver que parece uma guerra. Parece uma praça de guerra. Não é uma manifestação pacífica. Não parece, né? Pode avançar aí, por favor. Isso aqui são os policiais, né? Utilizando as armas para passar. Outras pessoas que foram ativas. Foram 25 pessoas que se machucaram nessa manifestação. Essa manifestação foi uma das maiores que eu já vi. Ela tinha aqui em torno de 15 mil pessoas. A maior parte eram mulheres, cadeirantes, pessoas com necessidades especiais, mães com crianças de colo, pessoas que não tinham quase compulsões de locomoção e de se protegerem sozinhas. Eu sei que teve mulher que pulou aquela moreta do MASP achando que atrás era um lugar baixo e caíram lá embaixo e quebraram os pés. Eu sei que teve mulheres que vieram da periferia que se machucaram muito e não tiveram coragem de ir dar parte da polícia porque elas moram na periferia e elas têm medo da polícia. têm medo. Então, isso aqui, ó, foi... Por favor, dá um tempinho. Eu fui atingida pela bomba e gritaram Corre, corre! Eu consegui, assim, sair andando, sentei atrás. Eu estava ali no começo do marco, onde tem aquele piombo, onde tem a programação das exposições. E eu fiquei sentada lá, vieram várias pessoas para me ajudar. Essa moça aí veio me ajudar, eu não conheço ela. Veio uma médica na hora, uma médica que não falava português. Elas conversaram em inglês e elas tentavam me acalmar. Eu falava assim, calma, você não está perdendo muito sangue. Você está com a sua pulsação tão pouco acelerada, mas fique calma. Aí eu ouvi, assim, as pessoas falando, vamos chamar uma ambulância, vamos chamar um resgate. E falavam, não, mas não vai chegar ninguém aqui, porque está tudo congestionado. O trânsito, a cidade estava parada nesse dia. Aí pediram um médico, um caminhão, que veio um médico, na época eu não conhecia, hoje o vereador já me lembra, ele é médico. E ele, assim, foi muito solidário, muito proativo. Ele tomou a iniciativa do resgate. Pode passar, por favor? Aqui, já está, pode passar. Aqui, eu sinto carregada, ainda eu escutei alguém falando assim, ah, vamos chamar a polícia para resgatar. Eu, na hora, eu pensei, por favor, né, eu não quero educar o professor. Mas tinha um táxi que estava parado por um pouquinho. Tinha um táxi parado, assim, bem na primeira fila da rua, da Vida Paulista, que aceitou nos levar. E nós fomos, o trânsito estava parado, assim, fiquei impressionada, com a proatividade do Jamil, porque ele desceu no carro, pedia para os carros da frente saírem da frente, pedia para o ônibus sair da frente, para a gente conseguir chegar mais rapidamente no hospital. Eu cheguei no hospital gritando de dor, chamaram um médico, que é professor doutor da UFESP, que ele é um especialista em sequelados de bomba. Ele trabalhou numa organização médica internacional na Guerra do Líbano. Então, ele foi chamado para me atender, porque era um ferimento de bomba. Eu sei que ele chegou lá e demorou para chegar. Foram três horas de cirurgia. Pode passar, por favor. Isso aqui é como ficou a minha perna, a arma não letal, que é para causar incapacitação temporária. Eu fiquei doze dias internada no hospital, fiquei um mês afastada, eu não tenho família ali em São Paulo, fiquei dependendo dos meus amigos para tudo, até para me dar comida, porque eu não podia andar, não podia me locomover, não podia cuidar da minha filha. Pode passar, por favor. Isso aqui é como ficou a minha perna no dia. Vocês me desculpem, as imagens são um pouco chocantes, mas se não chocar, a gente não avança na discussão. Tem que chocar. Porque talvez nem mesmo a polícia saiba o quanto esse armamento não letal machuca. Sabe, sabe. Porque não letal é uma coisa que ele descreve no papel, o papel aceita tudo. Não é o que acontece, na verdade. Aqui já é o procedimento médico, né. Essa parte branca da minha perna, foi que ficou... Vai chegar na economia, por favor. Porque uma parte da... Uma perna queimou muito e uma perna feriu muito. Então, isso aqui são os procedimentos médicos, como a minha perna ficou... Pode passar, por favor. Pode passar. Queimadura. Isso aqui é um resquício da boba, que ficou encrustada na minha perna. Pode passar. Isso aqui é os... Pedaços do artefato da boba. Tá. Isso aqui foi como eu saí do hospital, com as pernas enfaixadas até o joelho, até a coxa, fiquei um mês quase sem poder andar. Pode passar. Isso aqui é a norma técnica da conta ou não letal para uma granada de efeito moral, que ali não dá para ler. mas diz que é para usar, atirar a 10 metros de distância de qualquer pessoa. Que eu acredito que se houver uma regulamentação, quem garante que ela vai ser seguida? Eu não sou a favor da regulamentação, eu sou a favor da proibição. A polícia tem que encontrar uma outra forma de conter a multidão. Não adianta a gente regulamentar. Quem garante que vai cumprir? Quem garante? Eu quero dizer aqui, também a gente... Eu tenho um processo contra a fazenda pública, né? Porque a polícia não tem receita para pagar a minha indenização. Eu estive junto com a Marcha Mundial das Mulheres, que é a organizadora da Passeada do Dia Internacional da Mulher. Nós entregamos um dossiê no CODEP, na época, no Ministério Público. Nós não obtivemos resposta desses dossiês. Eu fui prestar depoimento na polícia, num batalhão da polícia, num inquérito militar. E o que o policial me disse ao término era que não adianta as pessoas pensarem que podem jogar pedras ou qualquer coisa na polícia e que a polícia não vai se defender. Mas, sim, a polícia se defende. Inclusive, o STF disse que a polícia está na manifestação para nos proteger. O ministro Celso de Leandro provavelmente nunca participou de uma manifestação. Porque se a polícia está lá para nos proteger, quem é que vai nos proteger da polícia? Nós estamos lá sem proteção alguma. A polícia protege o patrimônio. A polícia não protege as pessoas. Ela está lá para proteger o patrimônio. Tá? E eu vi aqui aquele... um trabalho sem surpreender